E aí pessoal, começando mais um episódio aqui, episódio número 14, estou com um rating um pouco mais alto aqui já, 1544, 16 vitórias, ranking 2396, estamos subindo, vamos embora. Queria agradecer aí, todo mundo compartilhou, eu senti que deu um boom bem grande ali no número de views, foi bem bacana, obrigado aí pelo apoio, tá? Bom, vamos lá, estou jogando contra o Mastapace Sicilians, Britons contra Sicilians, vamos lá, eu já joguei de Britons uma vez, Britons uma save bem forte, jogando contra o Mastapace de Sicilians, beleza. Alguns comentários aí que eu tenho visto no YouTube, aproveitar para conversar um pouquinho nesse começo, primeiro se não me engano, Hervis, me perdoa se eu falei errado o seu nome, mas você comenta algo de, que você tem um elo baixo e não, tem certo receio de forçar feudo, tá? Se vocês estão acompanhando a série e tem jogado um x1, meu, é um conselho que eu dou até para um aluno meu, que é forçando feudo, você vai melhorar muito o seu jogo forçando feudo, e garanto que vocês vão ganhar mais do que vocês imaginam que ganhariam, tá? Então, é bem positivo nesse sentido. E tem um outro comentário lá também, que acho que era do Vitor, que falava sobre... Ele já estava preocupado com... Ah, meu Deus, quando acabar a série, você vai fazer o quê? Vai fazer GW? Aí eu fiquei pensando... Calma, vamos com calma, né? Essa série aqui vai demorar para acabar. Quando acabar, se acabar, né? Quem disse que eu vou chegar em 2300? Daqui a pouco a gente vai estar no episódio 1000, e eu vou estar lá com os 2250, né? Então, vamos com calma aí, a gente vê o que vai fazer lá na frente, né? Por enquanto, vamos curtindo aqui, aproveitando o momento, né? Então, beleza, já achei todas as ovelhas. O Deer tá ali. Parece que aquele é o ouro principal. É um ouro bem ruim, né? Ai! Vamos pegar agora o Boar. Ainda não está muito claro o que eu vou fazer aqui. Aquele ouro ali é um pouco perigoso. Eu estava pensando em fazer um Drush FC, mas... O meu ouro ali é muito ruim, né? Então, acho que não vai funcionar muito bem, não. Então, talvez eu realmente faça um Drush aqui, e depois eu vire Feudal, né? Pode ser um caminho. Ele está de Sicilians. Sicilians a gente... Normalmente o player que está de Sicilians gosta de fazer Scalch, né? Porque a Sicilians tem um bônus contra, por exemplo, tudo que tem bônus, né? Spear contra Scalch, a Sicilians, esse bônus, ele é atenuado, né? Então, o pessoal gosta bastante de fazer Scalch. De qualquer forma, não muda muito o meu plano aqui de fazer Drush, tá? Uma coisa que eu acabo de perceber aqui, é que me falta um Boar, né? Lembrando aqui, né? Sempre que você encontrar a fruta, né? Para algumas pessoas isso vai ser básico, tá, gente? Mas pode ser que para algumas outras, não. Mas sempre que você encontrar a fruta, fique esperto com o seu Scalch, é porque você está bem perto do TC, né? Então, a atenção tem que ficar redobrada aqui, tá? Se quiser até ir um pouco longe, antes de pegar os Boars, é preferível. E aí depois que pega os Boars, que a situação fica um pouco mais tranquila aqui, aí sim a gente vai se aproximando para ter esse cuidado. Bom, eu já vou fazer o Barracks ali. Na verdade, e aquele meu ouro, né? E aquele meu ouro. Eis a pergunta. Bom, vou botar mais um aqui na fruta, vou deixar cinco na fruta. Vamos ver, ele estava levando um Vue para cá, para fazer uma casinha. Vamos procurar a madeira dele agora. Já vou mandar mais um para a madeira agora, no próximo Vue. Lembrando que sempre que você faz Drush, para você conseguir fazer o Loom depois, você precisa pegar dez de ouro, né? Então, lá vamos nós pegar dez de ouro. Os Vues aqui estão meio bagunçados, não estou gostando. E aí foi bonito, né? Aí eu gostei. Eu confesso que eu fiquei com um pouco de medo de perder o Vue. Porque eu estou sem Loom ainda, né? Agora, uma coisa que me... Ah, eu falei, está faltando um chip. Não é possível que já vai acabar a chip. Aqui, a gente vai fugindo dos tiros. Ele vai ficando com a TC Idol, enquanto isso. Nossa, meu, olha a falta que está me fazendo nessa outra chip. Mas, tudo bem, vamos clicar agora. Eu não estou nos melhores tempos aqui, tá? O Drush saiu meio ruim, vai. Vamos ser sinceros. Está meio tarde ali. Eu vou trazer o Vue que está machucado para a base, fazer um farm. Porque seria um alvo fácil, né? E se o cara tem uma boa memória, ele vai saber que tem um Vue fraco lá. Ele vai em busca desse Vue. Tá, vamos naquele Vue de lá, porque esse daqui já está muito próximo da TC. É, não vai dar para pegar, acho que também, não. Já vamos para a UD. Beleza, eu preciso mandar mais dois aqui para a madeira. O ideal é deixar cinco em cada UD. Eu tenho dois aqui. Eles estão meio fracos. Ah, vou pegar daqui, né? Aqui tem muito Vue. Vou mandar mais um Vue aqui para o Ouro. E minha ideia aqui é... Opa, ele está pegando foragem. Pegando o Deer aqui. Minha ideia aqui é fazer Archer na field. Ah, esse Vue aqui eu tenho que matar, né? Já está fraquinho. A gente vai migrando para o lado, para o outro. Beleza, matamos um Vuezinho. Aí agora eu faço... Up da UD. Preciso fazer casa também. Vamos fazer a casa. E eu vou botar mais no Ouro, porque... Como eu quero fazer duas Ranges... Nossa, que coisa horrorosa. Como eu quero fazer duas Ranges, eu preciso de mais... No Ouro, né? Então, vamos lá. É curioso é que não achei a construção dele, né? Vamos dar uma volta aqui. Saúde, Tawalada. Quem sabe até aqui na fruta mesmo. Então a gente vai botando... Opa! Nossa, ele está fazendo barracos agora! Nossa! E se eu não deixar esse barraco subir? E aí? Aí a vantagem vai se tornando exponencial, né? Olha, pegar mais um Vue. Já peguei um lá. Beleza, dois. Beleza. Agora, coisa importante é o BS, tá? Lembre-se disso. Eu já falei em outros episódios. Meu, chegar com um Flatting ali na base dele vai ser fundamental, tá, gente? Opa! Ele está aí na Trascolt. Eu quero pegar esse Vue. Eu quero pegar esse Vue. Ah, mas esse Vue vai morrer. Morreu. Beleza, agora a gente começa... Agora eu estou com oito no Ouro. Eu estou com o número bom já no Ouro. Eu vou fazer o Flatting. Estou com o número razoável para a gente manter a produção. Beleza. Aqui ele o Alô também. Vamos voltar para lá. Vamos ficar na fruta mesmo. Eu vou chegar com os Archers bem atrás ali da fruta dele. Então, bora lá. Cinco é mais que o suficiente. Eu, inclusive, poderia ter mandado antes, tá? Eu acho que foi até um erro meu aqui. E vamos supor que aqui ele já poderia ter... Que é o caso, né? O Alado tudo e tal. Então, eu preciso... Como eu vi ele fazendo Barracks bem tarde, foi um erro meu aqui de movimento, porque... Eu matei o Scout dele. Então, ele não tinha arma nenhuma e ele não tinha Barracks. Eu tinha que mandar o primeiro Archer nascer, já tinha que nascer aqui. Bom, ele não terminou de rolar. Então, agora com o Flatting... Vai ficar bem complicado para ele aqui, né? Aqui a gente vai fazendo Farm. Ele provavelmente vai fazer uma Torre ali na Wood, talvez. Já vamos para cima. Já vamos com o Scout. Opa! Ah não, ele está fazendo o Donjon lá. Vamos dar uma olhada. Matei um. Acho que eu só vou matar dois, né? Tá bom. Essa Torre, né? Esse Donjon, ele é tão grande, ele intimida tanto, mas ele não é tudo isso, não, né? Engraçado. Eles podiam ter feito um tamanho um pouquinho menor, talvez? Eles veem como... Intimida, mas não quer dizer nada, né? Bom, mais views aqui. Você vê que o inimigo está sem um plano definido, né? Ele está... Está assim, ah, estou jogando por jogar. Não, estou brincando, né? A pressão foi... É, ele reclamou da Civ, é, vamos falar, yes. Reclama da Civ é complicado. Mas aqui a questão é que... Tá, e aí? Ah, vou pegar um pouco de Stone, ah, vou pegar Gold, ah, vou murar. Ah, o que que ele fez no fim das contas aqui, né? Ele não fez nada. Então esse é um problema aqui, né? Aí você vai ver que... Eu vou até fazer a defesa aqui, mas... Os scrim dele não vão ter up. Ele não está pegando ouro. Ele não... Não está pegando fruta. Eu não vou deixar ele pegar... Eu não vou deixar ele pegar os Farms, então... E vai caindo o Veal nisso. Ele já está fazendo uma... Uma segunda Donjon ali. Vou fazer agora o Will Barrel. Vamos ver se eu faço esse up aqui também. Ah, eu devia ter levado antes os meus Archers. Não vai fazer sentido eu ficar forçando o Scout aqui, tá? Eu ia forçar, mas não faz sentido porque... Ele vai segurar com os Donjons, né? Então vamos para a questa, vamos para a questa. Andar mais aqui. Eu vou seguir fazendo o Archer. Não tem problema, né? Esse ouro aí. Vai dar para eu clicar também igualmente. E aqui eu vou tentar deixar ao máximo... A economia dele parada. Vamos dar uma brincada aqui... Debaixo dos Donjons. Ah, não dá para brincar, não. Eu vou cancelar esse view. Levantar os views aqui na TC. Isso é interessante também, tá? Quando... Acho que eu lembro uma vez que o Daught estava jogando. Foi engraçado. Eu não sei o que deu, se ele teve que sair um pouco do PC... E aí deixou o jogo rolando. Foi alguma coisa assim. E aí quando ele voltou... Ele fez um comentário aí... Nossa! Até que foi bom sair. Porque... Ele não fez army, não fez view, não fez nada. E quando ele foi ver, ele estava com recurso para upar para imp. E é mais ou menos isso, né? Às vezes a gente... Pensa só. Já matei aqui uns... Seis views. Então se você ficar... Vinte e cinco segundos, né? O tempo de fazer um villager sem fazer um view... Pensa que você não está gastando cinquenta de foot. E aí você traz todos para a TC. E você antecipa o seu... Você antecipa o seu up para a castle, né? Então... Algumas vezes é bem interessante esse tipo de movimento, tá? Bom, eu já vou levar dois views para lá. Para já fazer uma seed. Já finalizar o jogo, tá? Aqui, lembre-se sempre, né? Quando clicar para a castle age, façam os upgrades. Então eu já fiz o up do gold. Estou fazendo agora o horse collar. Ele está desesperado fazendo o donjão aqui, de um lado para o outro. Esse aqui eu não quero deixar não, hein? Esse daqui eu acho que eu consigo evitar. E agora acho que deve vir o GG já. Já vou fazer uma seed aqui bem avançadinha. Estou fazendo os ups. E o GG V. Obrigado por jogar, tenha uma boa noite. Aí eu vou subir no rating e espera-se que o nível também suba, né? Mas tá vendo? Não necessariamente. Achei que esse cara jogou muito mal, muito mal mesmo. Sem plano nenhum, ele basicamente aqui já morreu muito forte pro Drush. Aí depois, Barracks Tard, e aí o Olava de um lado, começava a pegar Stone, depois ia pro Ouro. E aí? Nenhum plano definido por parte dele, né? Então, o que eu percebo aqui do Master Pace é que ele precisa trabalhar na Dark e na Feudo dele, sobre tudo isso. Então, às vezes, isso pode ser um problema de muitos de vocês aí, tá? Que estão jogando no nível mais baixo. É focar mais nessa Dark e Feudo aqui, que ela é fundamental, tá? Aprender a jogar bem isso daqui é... Você eleva seu nível a muitos pontos acima, tá? Então, foquem nisso. Bom, com isso a gente chegou aqui a 1.565, vamos ver o rating dele aqui. Ele tinha 1.508, 52%. E acho que mais duas partilhas, se a gente ganhar, a gente já chega a 1.600. Eu não sei quando que vai ser a primeira vez que eu vou perder, porque eu vou perder, é fato. Mas eu chuto ali com uns 1.700, 1.800, 1.700, 1.800. Pelo que eu tô sentindo aqui dos players até o momento, ainda tá tranquilo, né? O nível tá bem, bem diferente. Por enquanto tá tranquilo. Mas é isso, espero que tenham gostado aí. Amanhã vai ter mais um videozinho. E valeu, um abraço e até a próxima.